Vamos então começar aqui o nosso estudo de hoje Já adiantando, hoje é o dia 29 de outubro de 2012 E nós vamos estudar o livro dos médiuns, parte segunda, manifestações espíritas Entrando no capítulo 11, linguagem dos sinais e das pancadas A partir do item número 139 Nós encerramos na semana passada sobre as comunicações, sobre as qualidades das comunicações E agora Kardec já entra em uma nova fase aqui do livro dos médiuns Tratando das formas de comunicação Ele falou um pouquinho sobre as qualidades, só para a gente poder lembrar um pouquinho aqui Deixa eu colocar aqui para nós Nós estudamos no capítulo 9 sobre locais assombrados Natureza das comunicações E agora vai vir sematologia, tipitologia E depois outras formas de escrita Como a pneumatografia, escrita direta, a pneumatofonia A psicografia E todos os passos que Kardec utilizou Para poder desenvolver um sistema de comunicação E depois até chegar aos médiuns Que são ali os instrumentos mais adequados para as comunicações nos tempos atuais Mas a gente lembra que nada nasce pronto Tudo deve ser desenvolvido a partir de uma ideia inicial E no caso das comunicações A gente lembra sempre que quando se fala em locais assombrados Como a gente já estudou Nós temos ali Barulhos, luzes, aparições, manifestações Nada necessariamente inteligente Querendo expressar algum tipo de ideia Mas simplesmente a manifestação Quando Kardec teve contato Com as nossas conhecidas mesas girantes Ali por volta de 1855, 54 Que era o período na França Em que aquelas brincadeiras com as mesas Começaram a se tornar bastante conhecidas Na sociedade francesa, europeia de um modo geral E até mesmo na região das Américas Lembrando que quando se fala sobre essas mesas girantes Eu me lembro que quando eu comecei a estudar a doutrina Eu não tinha ainda ouvido falar em mesas girantes E isso mais ou menos uns 8, 9 anos Porque a leitura mesmo de doutrina espírita Eu faço desde 1991 precisamente Então já se vão mais de 20 anos Com leituras da doutrina espírita Mas quando a gente tem contato com esses livros Os romances Livros de curiosidade do mundo espiritual A gente muito pouco conhece A doutrina espírita como filosofia E conhecer também todo o processo De desenvolvimento dela Então aí todo mundo ouvia falar de mesas girantes Mesas falantes Eu não fazia ideia do que significava isso Até que a gente começa então a pesquisar E entender que essas mesas girantes Elas eram Assim como muitas dúvidas Eu tinha naquele período Hoje tenho certeza que muita gente também tem Por também não ouvir falar Em mesas girantes Pelo fato de entender que doutrina espírita É apenas leitura de romances E aí então quando a gente começa a estudar A filosofia Vários elementos são necessários Para poder embasar aqui o nosso raciocínio Para entender por que a doutrina espírita É uma doutrina consistente Por que ela é uma filosofia real E não é simplesmente uma criação Uma invenção Uma crença vazia Mas ela foi elaborada a partir De fenômenos que foram observados Com o passar do tempo Então as mesas girantes Eram para Kardec O que é brincadeira do copo É para os jovens atuais Para os nossos adolescentes E mais jovens também Que gostam de brincar Com esses instrumentos As tábuas Ouijas Aquelas tábuas com letras do alfabeto Onde temos ali um objeto Que seleciona as letras E nós vemos muito isso nos filmes Principalmente Normalmente baseado nos filmes de terror Onde as pessoas começam a brincar Em falar com os espíritos E depois vem ali o tormento Das obsessões Das assombrações E tudo mais Então para Kardec As mesas faziam isso Só que as mesas A gente não dá para comparar Uma tábua desenhada Por exemplo Com letras do alfabeto E uma mesa A gente vê que essas tábuas Com letras do alfabeto É muito mais fácil De estabelecer uma comunicação Pelo fato de a gente conseguir Já formar as palavras E tudo mais Do que com uma mesa Que fala E a gente lembra que a mesa Que fala Não é evidentemente Através da voz Mas ela fala Através de sinais Ela fala Através de pancadas Então Kardec Quando ele trouxe para nós Esse manual Dos evocadores Que era o antigo nome Do livro dos médiuns Porque antigamente Era chamado O manual dos evocadores E agora se tornou O livro dos médiuns Então Saindo daquela Simplicidade De oferecer para as pessoas Uma condição Ou uma orientação Para poder satisfazer A curiosidade E trazendo Definitivamente A gravidade Das manifestações Mediúnicas E da importância Também das manifestações E aí então Nesse capítulo Ele orientava as pessoas Exatamente Qual era a forma Que os espíritos Começaram a se manifestar E a evolução Dessa comunicação Então a gente vai Trabalhar um pouquinho Em cima Dessas informações Começando aqui então Com a tiptologia Alfabética E depois também Com a sematologia Lembrando que Essas duas palavras Sematologia Semato Significa símbolos Símbolos Mímicas Sinais E tiptologia Tipto Significa batidas Então é a escrita Ou é a fala Através das batidas E para a gente Poder entender A dificuldade Dessas Desse tipo de comunicação Eu preparei aqui Um áudio Só a título de curiosidade Tentei improvisar aqui Para a gente ter uma ideia Da dificuldade Que é se comunicar Através desse recurso Eu vou colocar aqui Para vocês ouvirem E a gente volta em seguida É coisa bem rápida É só para Para satisfazer A nossa curiosidade mesmo Vamos lá então Só para vocês conhecerem Muito bem, voltando aqui Esse barulho eu fiz com esses programinhas Que a gente instala para fazer barulho de teclado E esse barulho Não era o código Morse Não, era um barulho mesmo Eram batidas organizadas E Kardec vai falar um pouquinho sobre isso Da forma como ele organizou essa tipologia alfabética Que era o alfabeto através de batidas E eu escrevi Bom dia Kardec Nessas batidas todas que vocês ouviram E naturalmente eu errei na primeira vez que eu tentei Eu perdi a conta no meio do caminho E tive que gravar de novo Para poder fazer a coisa certa Então se alguém por acaso for testar E contar cada uma das batidas que eu dei Vocês vão conseguir encontrar essa frase E eu perdendo a conta A gente pode imaginar também As pessoas que estavam contando Que se distraíam E perdiam a conta Eu, Eugênio Imagina E aí então que perdiam a conta E tinham que recomeçar E a paciência que era necessária Para poder fazer Se comunicar através Desses barulhos Desses barulhos Então eu trouxe para vocês Somente esse áudio Uma coisa bem simples Só uma brincadeira Para a gente poder Trocar aqui alguma ideia Então esse tempo que a gente ouviu esse áudio Eu disse uma frase Bom dia Kardec Imagina se nós escrevêssemos Uma página inteira Com ideia Com ideias Mais profundas Para poder se comunicar A gente já viu o trabalhão que é Bom, então Kardec Vamos fazer a leitura aqui do nosso texto O item número 139 Aqui do livro dos Méliuns Kardec começa dizendo o seguinte para nós As primeiras comunicações inteligentes Foram obtidas por meio de pancadas Ou tipitologia Esse meio primitivo Que se ressentia das condições iniciais da arte Só oferecia recursos muito limitados As comunicações por esse meio Reduziam-se Às respostas monossilábicas Por sim ou por não Através de um número convencionado de golpes Mais tarde, como dissemos Foi aperfeiçoado Os golpes são produzidos de duas maneiras Por médiums especiais É necessário geralmente Para essa forma de operar Certa aptidão Para as manifestações físicas Começando aqui em cima então Quando ele fala sobre As respostas monossilábicas Por sim ou por não E aí através de um número convencionado de golpes Pode ser uma batida sim Duas batidas não E a Kardec vai falar um pouquinho sobre isso Da dificuldade que é se comunicar Através desse método Quando foi em 1845 1848 se não me engano Nós tivemos ali na história Dos fenômenos mediúnicos Uma comunicação bastante Bastante séria E que trouxe Que despertou realmente a curiosidade De muitas pessoas Que tinham interesse Em estudar A nossa relação com o mundo espiritual Lá no estado de Nova York Em Hydesville Nos Estados Unidos Na casa Da família Fox Que nós tanto conhecemos Que nós tanto já ouvimos falar As crianças Ouvindo aquele barulho Que perturbava durante a noite Perturbava durante o dia Elas simplesmente ouviam barulho E não entendiam O que significava aquilo Até que elas começaram a interagir Com essas batidas Então havia uma batida Elas batiam uma palma Batiam duas palmas As duas palmas se repetiam Então Não havia uma comunicação estabelecida Necessariamente Mas só o fato de haver essa interação Já significava algo muito positivo Depois de um tempo Começava a perguntar Por exemplo Qual era a idade das crianças Que os pais começaram a perguntar E os espíritos O espírito então Dava o número de batidas Relacionadas com a idade De cada uma delas Acertando Acertando A idade Das três filhas E tudo mais Mostrando que havia ali Realmente uma manifestação inteligente E aí depois Trouxeram então A tipitologia alfabética Conseguiram também convencionar Esse meio de comunicação E o espírito então Foi contando a sua história Que ele era alguém que tinha sido assassinado Que tinha sido enterrado ali Junto a casa Que ele se encontrava preso E coisa e tal Depois vocês pesquisam Um pouco mais Para poder conhecer A família Fox Se vocês forem no Youtube E colocarem Irmãs Fox Vocês vão encontrar Alguns vídeos Que foram produzidos ali Contando mais ou menos Um pouco dessa história E aí então Desde aquela época Isso já acontecia Então O homem na verdade Quando se fala em se comunicar Através dos sons A gente lembra que essa É a forma mais antiga De comunicação Se antes o homem Não tinha a fala articulada Para transmitir as suas ideias Ele tinha ali barulhos Ele tinha grunidos Ele tinha gritos Era a forma que ele tinha De se comunicar Então muitas vezes Através de gritos Ele comunicava ao grupo Que ele pertencia Lembrando que o homem É um ser gregário Consequentemente Ele depende da vivência Em sociedade Os tambores da África Que vieram depois Os índios Que também se comunicaram Enfim Então ele vivendo em sociedade Ele precisava se comunicar Então ele dava ali Aqueles gritos Lembra por exemplo Do Tarzan O grito clássico Do Tarzan Que estabelecia Uma comunicação Entre ele E os animais da selva Ou as pessoas Que estavam ali próximas Então o homem Sempre se comunicou Através dos sons Com o passar do tempo Ele foi conseguindo Se desenvolver Intelectualmente Conseguiu se desenvolver Fisicamente E então a partir dali Ele começou a articular As palavras Ainda que de um modo Bastante precário Até que ele começou Realmente Através do desenvolvimento Do seu organismo Do seu aparelho Fanador Ele conseguiu se comunicar Então nós tivemos aqui Nessa comunicação Com os espíritos Essas batidas Sim ou não Que foi o início Dado do Foi ali o início Do contato Direto De um modo Inteligente Com o mundo espiritual Cadê que coloca então A primeira Porque quando se fala Aqui também Dos médiuns Que são necessários Os golpes São produzidos Por duas maneiras Por médiuns especiais Nós já chegamos A estudar sobre isso Quando falamos Aqui no livro Dos médiuns No capítulo Que falava sobre Manifestações físicas E mesas girantes Teoria das manifestações físicas Manifestações físicas Espontâneas Quando se falava Por exemplo Sobre barulhos Ruídos Perturbações E tudo mais Deixa eu voltar aqui Pronto E aí então Alguns médiuns especiais Médiuns de efeitos físicos Conseguiam Através do envolvimento Fluídico Das mesas Produzir alguns sons Alguns sons Internos Através do estalos Que nós não sabemos Como isso acontece Kardec explicou Que esses fluidos Produziam esses estados Assim como também A própria movimentação Nessa movimentação Nós tínhamos ali As mesas Que se arrastavam De um local para outro As mesas Que levantavam E soltavam Fazendo barulho São formas de comunicações Então é importante A gente separar sempre De modo bastante claro Aquilo que é Aquilo que são as batidas E aquilo que são os sinais A gente vai ver daqui a pouquinho A separação de cada um desses Kardec coloca então A primeira Que se poderia chamar Tiptologia basculante Consiste no movimento Da mesa Que se eleva de um lado E cai batendo Um pé Lembra que a palavra Basculante São aqueles caminhões Basculantes Por exemplo Que levantam sua carreta Para poder jogar a terra Para fora Então aquele movimento Articulado da caçamba Em cima do caminhão É um movimento basculante Era o que a mesa fazia Ela se apoiava em um dos pés Levantava o de trás E soltava Dando a quantidade de batidas Isso exatamente Basta para isso Que o médium No caso o médium De efeito físico Pouse as mãos Na borda da mesa Se ele quiser conversar Com determinado espírito É necessário fazer A evocação Então Com determinado espírito Olha só Kardec Colocando uma questão importante Que nós observamos Com o passar do tempo E também um pouco De confusão que surgiu Principalmente nas comunicações Com familiares Desencarnados Aquela frase do Chico Que falava que O telefone toca de lá para cá E isso naturalmente Quando as famílias Angustiadas Desejam desesperadamente Conversar com alguém E aí então O Chico lembrava Que os espíritos Se manifestam De acordo com as condições Em que eles se encontram Para esse caso Mas no caso das evocações No caso do diálogo Com os espíritos Isso acontece com naturalidade Basta que Evoque o espírito Solicitando ali a sua presença E se o espírito Estiver em condições Ele se manifesta Inclusive isso acontece Até mesmo Com Nas reuniões comuns Que nós temos hoje Mediúnicas Basta por exemplo Que você pegue Uma reunião Que você queira marcar Nós tivemos uma reunião No ano passado Com Caibar Schutel Lá através dos médiuns Do Centro Espírita Leão Deni E nós tínhamos um encontro A equipe Espiritismo.net Teve um encontro No Rio de Janeiro E nesse encontro Nós solicitamos Orientação de Caibar Que é o patrono Do nosso trabalho De comunicação E aí marcamos Naquele dia Naquele horário Que era exatamente ali A disponibilidade Que nós tínhamos Em virtude dos vários compromissos Naquele dia Naquele horário O espírito estava presente Para poder se comunicar conosco E isso acontece Em várias reuniões Em vários tipos de trabalho Onde marca o horário O espírito comparece Quer dizer Nós fazemos uma evocação Nós agendamos As nossas possibilidades O espírito também manifesta A sua possibilidade E ele aparece Então quer dizer A mesma coisa que acontece Conosco hoje A gente marcou A gente pode se encontrar amanhã Então tá Amanhã a gente se encontra Nesse horário E a coisa então Acaba acontecendo De acordo com a possibilidade De cada um Agora algumas vezes Nós fazemos uma evocação E o espírito fala Infelizmente eu não posso Não dá para ser nesse dia Ou então evoca-se o espírito Naquele momento Sem fazer um agendamento prévio E o espírito não aparece Então quer dizer Se não apareceu Se a reunião é séria Se a reunião tem um objetivo elevado E ele não se manifesta Naturalmente É porque houve algum impedimento E Kardec coloca Caso contrário Quer dizer Se você faz a evocação O espírito não se manifesta Ou você simplesmente Vai com Deus Você fala Bom dia Ou você simplesmente Deixa aberta a possibilidade De comunicação A quem desejar Aí Kardec coloca Caso contrário Manifesta-se o que chegar primeiro Ou o que estiver habituado A fazê-lo E aí então É a história do médium O médium fica à vontade Fica à disposição Os espíritos se manifestam Espontaneamente Então temos os casos Em que o espírito Se manifesta Pela evocação E tem o caso Que os espíritos Se manifestam De uma forma espontânea Às vezes trazem recado Exatamente Tem essas situações também Bom dia pessoal que chegou Convencionando-se Por exemplo Agora aqui na comunicação Propriamente dita Convencionando-se Por exemplo Um golpe para o sim Dois para o não O que é indiferente Dirigem-se as perguntas Ao espírito Veremos depois Quais as que devem ser evitadas E isso Lembrando que Kardec Num capítulo mais para frente Vai falar sobre as perguntas Que são interessantes Para fazermos aos espíritos E aquelas que não devemos fazer Pela sua futilidade Pelo seu constrangimento Então Até mesmo para conversar Com os espíritos Nós temos que ter ali Muito cuidado Para evitarmos ali Talvez as perguntas Fúteis que nós façamos Muitas vezes Vêm com respostas Da mesma natureza Isso porque os espíritos Que se estabelecem Com os quais Nós estabelecemos Comunicações São espíritos De natureza inferior Exatamente porque O nosso propósito O nosso objetivo Também é um objetivo inferior Então Nesse caso As perguntas Que são feitas Devem ser sempre feitas Com muito cuidado Sempre muito bem planejadas E não simplesmente Perguntas feitas Indiferentemente O inconveniente Está na brevidade Das respostas E na dificuldade Em formular a pergunta De maneira a permitir A resposta de sim Ou não Seria mais ou menos Como se eu Fechasse o meu microfone E deixasse apenas Aquele barulhinho Do meu teclado E a gente brincasse De De um tema livre Hoje E aí Então vocês ficariam Fazendo perguntas Em que as minhas limitações Ficariam no sim E no não Então eu não poderia Dar nenhuma resposta direta Vocês teriam que Fazer uma pergunta Já com a resposta Para que eu pudesse Confirmar E isso E isso é extremamente difícil Porque vocês teriam Que pensar Em várias situações E eu não poderia Aprofundar Talvez vocês Perguntassem Quem foi O responsável Pela elaboração Da codificação espírita Aí vocês Colocariam É Kardec Colocaria sim Agora quem foi Kardec Quanto tempo ele demorou Para fazer o trabalho Qual é a profundidade Da atividade Que foi realizada Vocês não teriam Essa informação Então simplesmente Confirmaria Ou negaria Aquilo que vocês Já sabem Mas eu não poderia Acrescentar absolutamente Nada Do conhecimento Que eu tenho É essa dificuldade Então Kardec Coloca exatamente isso O inconveniente Está na brevidade Das respostas E na dificuldade De formular a pergunta De maneira A permitir A resposta De sim Ou não Suponhamos Que se pergunte Ao espírito Que desejas Ele só poderia Responder com uma frase Temos então Que perguntar Desejas isso? Não Aquilo? Sim E assim por diante Então tudo depende do que? Da nossa iniciativa Em fazer com que o espírito Responda de acordo Com o conhecimento Que nós já possuímos E não daquilo Que ele possui Né? Está certo, Ju É curioso No item 140 É curioso Que ao se empregar Esse meio O espírito Costuma Acrescentar-lhe Uma espécie De mímica Exprimindo A energia Da afirmação Ou da negação Pela força Dos golpes Exprime-se ainda A natureza Dos seus sentimentos A violência Por movimentos bruscos A cólera E a impaciência Dando pancadas fortes Repetidas Como alguém Que batesse o pé Com raiva Às vezes Jogando A mesa no chão E aí nós começamos A entrar também Na sematologia As sete Epitologia São as batidas A sematologia São os sinais Envolvidos Nessas batidas Ou nas movimentações Então como o espírito Colocou Eu posso dar uma batida Para sim E uma batida Para não Ou eu posso dar Uma pancada Muito forte Para sim Ou para não Porque aí demonstra Não apenas A minha resposta Mas o que eu sinto Diante daquela resposta E eu lembrando sempre Que as comunicações Que nós estabelecemos Não são necessariamente Com espíritos elevados Muitas vezes São com espíritos Comuns Como nós temos hoje Na nossa família Como nós temos hoje No nosso trabalho Nos nossos grupos De estudos E tudo mais Pessoas que não tem Muita paciência não Você pergunta uma coisa Ele dá uma batidinha Você responde Você pergunta outra Dá outra batidinha Você pergunta a terceira vez Uma coisa que ele não tem interesse Certamente ele vai começar A responder A se manifestar Com essa certa impaciência Então Nós vemos claramente É mais ou menos Para a gente ter uma ideia Quando você escreve uma palavra Na área de texto A pessoa responde Aí você não ficou satisfeito Com a palavra Você escreve com letras maiúsculas Para poder dizer Que está gritando Que é a convenção da internet Quando você escreve Com letras maiúsculas Significa o grito E se não for suficiente Você não só escreve Com letras maiúsculas Como ainda aumenta O tamanho da fonte Para dizer claramente A sua impaciência Então Algumas vezes A gente até responde Dessa forma Principalmente para nós Que fazemos o estudo Se alguém escreve Por exemplo Com letras garrafais Na área de texto Querendo chamar a atenção Isso provoca Um certo desconforto Porque a pessoa Mostra a sua impaciência E nós captamos Essa impaciência Com relação aos espíritos Não é diferente Isso inclusive Intimida as pessoas A fazerem perguntas Quando o espírito Se manifesta Com essa intensidade toda Com esses movimentos bruscos Com essas pancadas fortes E tudo mais Imagina você fazer Uma pergunta para o espírito Ele simplesmente Arrasta a mesa Na sua direção E solta Fazendo aquele barulho Você tem até medo De perguntar de novo Vai que ele joga Essa mesa em cima de você Pois é né Ju Então Esses sinais Também são captados Através dessas manifestações Se for um espírito bondoso E delicado No começo E no fim da sessão Inclina a mesa De forma de saudação Imagina como seja curioso Como é curioso isso né A mesa se levanta O espírito Se inclina Em direção Aos presentes Na sala Como se fosse Numa saudação Para quem nunca Participou Desse tipo de reunião Como é o caso Da maioria de nós Isso se torna Uma coisa meio Fora da realidade Mas a gente pode imaginar Exatamente como Isso acaba acontecendo Só um instantinho pessoal Prontinho Então a gente acaba Até percebendo É um fato né Ju Isso é algo Percebido Nas reuniões E vemos claramente Que isso é possível De acontecer A partir do momento Que nós reconhecemos A possibilidade Do fenômeno E continua para nós aqui O Flávio colocou A gente só pode imaginar É um teatro Que usou mesas Que deu para visual Melhor Difícil mesmo Pois é Para a gente que não tem Esse contato E isso de certa forma Flávio Eu acho que é até Bastante positivo Que esse tipo de reunião Já tenha Já tenha Diminuído Ou terminado né Praticamente Que a gente já não ouve Mais falar Em reuniões dessa natureza A não ser aqueles que Fazem por curiosidade Como Kardec coloca Ela é interessante A título de convencimento Mas não interessante A título de comunicação Exatamente pela dificuldade Que é estabelecer O contato Com o mundo espiritual Através desse recurso Então hoje os espíritos Muito pouco fazem Esse respeito Quando se fala Em convencimento Só abrindo um parêntese Bom dia pessoal que chegou Bom dia Francis Quando se fala É tratar Falavam Inclusive nós temos Um livro muito interessante Publicado Pelo centro espírita Pela editora CELD Do centro espírita Leão Deni É um livro chamado Papéis Velhos Histórias de Luz É uma coletânea De informações Sobre fatos Do século XX Lá do começo Do século XX Aqui no Brasil Em especial No Rio de Janeiro Que um historiador Espírita Fez essa pesquisa E ele pegou Relatos De vários jornais Que falavam Das reuniões Feitas com as mesas Girantes Aqui no Brasil Em Salvador No Rio de Janeiro E tudo mais né Então Dizia os Ventuiu né Então nós temos ali Vários relatos A esse respeito Que são muito legais De compreender De conhecer Então aqui Quando se fala Abrindo parêntese Que eu estava comentando Com vocês Deixa eu ver aqui Um parêntese Que eu não me lembro O que eu ia falar Sobre isso agora O que tinha dentro Desse parêntese O que a gente estava falando Assim Quando a gente falava Sobre Essas manifestações físicas Que elas tinham Por objetivo Lá naquele começo Chamar a atenção Das pessoas Para a existência De um mundo invisível Que estava ali próximo Muito próximo a ela Então Essas manifestações físicas Deixavam as pessoas Curiosas Deixavam as pessoas Assustadas As religiões Os cientistas Começaram a se preocupar Kardec por exemplo Se aproximou Muito mais Pela curiosidade científica Do que uma preocupação religiosa Porque ele Analítico Como ele era E racional Ele foi Então se aproximou Desse fenômeno Para ver o que tinha Ele positivo Que se pudesse extrair A partir dali E aí então Com esse contato Ele elaborou Tudo aquilo Que nós temos hoje Então Isso era interessante Na época Pois é Juliana E aí então Só que O que nós observamos Que nos tempos atuais Nós não temos mais Essas reuniões Utilizando mesas Utilizando esses objetos Mas nós temos Outras formas De despertar A atenção das pessoas Como é o caso Por exemplo Das cirurgias espirituais Essas cirurgias Do estilo Dr. Fritz Por exemplo Que você Utiliza um objeto Enferrujado Um objeto sujo Utiliza ali Substâncias Das mais diversas E tal Que as pessoas Vão muito mais Para poder estimular A crença Do que necessariamente Para poder ali Trabalhar a fé Que elas já possuem Se você vai A um centro espírita Em busca de cura E aí então O médium Vai te dar um passe Não é a mesma coisa Do que você ir A algum lugar E ele cortar a sua pele E você não sentir dor É uma forma De chamar a atenção Das pessoas Para a realidade Do mundo espiritual Só que através De outros sinais Nesse caso Das cirurgias Uma outra forma Que nós temos também É o caso Da psicopictografia Que são as pinturas Mediúnicas Muitas reuniões São realizadas Pelo Brasil Com médiuns Que tem essa habilidade Desenvolvida Da mediunidade Psicopictográfica Que é de fazer Esses quadros De artistas famosos Para poderem ali Fazer É uma forma De Por um lado Positivo De vender Essas obras Para poder arrecadar Fundos Para as obras Sociais Dessas instituições Por outro lado É uma forma De chamar a atenção Das pessoas Quando o médium Por exemplo Pinta com o pé Pinta com as duas mãos juntas Pinta de ponta cabeça Qual o sentido Disso tudo A não ser Provocar nas pessoas A curiosidade Para o fenômeno Mudar isso então Nós temos também A música Através da psicofonia Não sei se tem um nome Específico para isso Mas talvez fosse A psicomusicofonia Sei lá Alguma coisa do gênero Hoje nós temos ali Médiuns que cantam Obras de artistas Já desencarnados O mais conhecido deles Nós lembramos É exatamente O Irineu Gasparetto Sei lá Que nome nós daríamos Para isso Teríamos que criar Um neologismo Para poder explicar Se vocês forem No youtube Coloquem Irineu Gasparetto E ali vocês verão Algumas apresentações Musicais Que ele Através da incorporação Faz apresentações musicais De artistas desencarnados Alguns bastante famosos Inclusive Então são formas Não é pelo fato Em si Da letra Da música Chamar a atenção Das pessoas Mas é o fato De através Do recurso Da mediunidade O espírito Se manifestar E isso desperta Mais uma vez A curiosidade das pessoas Então nós mudamos O método Saindo daquelas Pobres mesas Que batiam Que arrastavam E tudo mais Para entrar agora Em algo mais Que chama a atenção De uma forma mais sensível Como é o caso Da pintura Como é o caso Das cirurgias espirituais Sensível Quer dizer Ela é impactante Pela forma Como ela é realizada No caso das cirurgias Mas ela toca Muita sensibilidade Das pessoas Pelo sofrimento Que elas passam Não é simplesmente Uma curiosidade Elas vão em busca Da cura Para que isso aconteça E uma outra manifestação Que nós temos ali Que chama a atenção Também são os milagres Aqueles fenômenos Que são considerados Pela religião tradicional Como sendo algo Fora da natureza Então esses milagres Também chamam a atenção Para o mundo espiritual São formas diversas Que os espíritos Tentam nos despertar A atenção Dentro do movimento espírita Isso já perdeu sentido Pelo menos para nós Que já estamos ali Na condição de estudantes Não apenas na condição De frequentadores Sem nenhum tipo De envolvimento Como nós já estudamos Sim Seria muito curioso Se nós tivéssemos A oportunidade De presenciar Um fenômeno Dessa natureza Dessa gravidade Mas para nós Seria apenas Uma forma Científica Uma forma analítica De vermos Como o mundo espiritual Se manifesta De vermos Na prática Aquilo que nós lemos Nessas obras Pois é Fernanda mora na Suíça E ali é diferente Porque eles ainda estão buscando Esse contato com os fenômenos Mas para quem quer fenômeno Fernanda No terreiro de Candomblé Você vê fenômenos ali Que são bastante impressionantes Porque realmente No caso Como a gente já comentou Sobre isso aqui na sala De um médium De utilizar bebida alcoólica De utilizar cigarros E tudo mais E depois ele não Sentir os efeitos Dessas substâncias Do seu organismo É algo que impressiona também Então temos ali Várias situações Que se nós pudéssemos Descrever aqui Teríamos várias E várias situações Interessantes Meu marido não entende Por que só aqui no Brasil O que exatamente no Brasil Tem esse tipo de mediunidade É porque as religiões De tradições africanas Sandra Aqui é muito mais intenso Aqui elas são mais intensas Exatamente pela história Do Brasil Dos escravos Virem para cá E tudo mais Já na Itália não A Itália não tem Esse contato com a África Como o Brasil teve O Brasil foi formado Através da presença africana E a nossa cultura Foi formada também Então na verdade Não é tão difícil De se entender É simplesmente uma questão De história De geografia No Haiti também tem Se você pegar No sul dos Estados Unidos Também tem Se pegarmos um pouco mais Em Cuba também tem Então são países Que tiveram um contato Muito profundo Com a cultura africana E consequentemente Nós também sofremos A influência De suas religiões Que são religiões Voltadas Para essas manifestações Espirituais Então quer dizer Não é tão difícil Assim da gente perceber É uma questão de De cultura Uma questão de história Na Itália mesmo Já na Itália é diferente Na Itália Tem muito mais Essa questão A quantidade de santos Por exemplo Que tem na Itália É algo impressionante O Brasil Com seus 500 anos De história Sendo o maior País católico Do planeta Nós temos ali Nós temos ali Um santo Que foi canonizado E um que veio Aqui para o Brasil Depois foi canonizado Agora quando se fala Na Itália por exemplo Dá a impressão Que só tem santo italiano No mundo E por que Como é que se formam Os santos Independente Dessa questão Política Da canonização De pessoas Para virarem santos Da beatificação E tudo mais É importante lembrar Que os critérios Para a beatificação E para a canonização São manifestações Por exemplo São manifestações Do mundo espiritual Classificadas como milagres Então a gente pode perguntar Por que os milagres Todos só acontecem Na Itália Esses milagres São manifestações físicas Então na verdade É assim Vocês tem aí Em casa Vocês tem aí Lembrando que a Sandra Mora na Itália Vocês tem aí Na Itália Um acervo enorme De eventos Que podem ser estudados E vocês estão preocupados Em estudar As religiões africanas Aqui no Brasil Então basta vocês Fazerem umas pesquisas Fulano virou santo Por que ele virou santo? Ele tem que provocar No mínimo Três milagres Que é o que a igreja coloca Que milagres foram esses? Milagres de cura Milagres disso Milagres daquilo É uma questão de pesquisa Tem até o Museu das Almas Ainda por cima Para poder chamar mais atenção Ainda Então nós temos Várias situações ali Então Também Tudo fenômeno mediúnico Basta que a gente analise A característica de cada um Então Temos ali Eventos em todo o planeta Só que cada evento Numa situação diferente Por uma questão cultural mesmo As vezes a gente muda de nome Mas a situação acaba sendo a mesma Por isso então Fechando aquele parêntese Que nós colocamos no início Nós temos ali que Se no começo Nós temos ali As manifestações físicas As batidas As mesas Que chamavam a atenção das pessoas Hoje nós temos Outros tipos de manifestações Que tocam muito mais A sensibilidade Do que a curiosidade Os espíritos mudaram O seu modo de se comunicar Porque nós também mudamos O nosso modo de entender Vamos lá então Esses movimentos Que nós colocamos Se foi espírito bondoso Se quiser dirigir-se Diretamente A uma das pessoas presentes Leva a mesa até ela Com suavidade Ou violência Conforme queira Se testemunhar Afeição Ou simpatia É essa Propriamente falando A sematologia Ou linguagem dos sinais Como a tipitologia É a linguagem Das pancadas Então temos ali Muitas vezes Tem várias pessoas Participando De uma reunião E um espírito Quer se comunicar Com uma pessoa específica O que ela faz então? Ela pega essa mesa E arrasta até ela Quer dizer A mesa se movimenta sozinha Olha que loucura isso Se movimenta sozinha Se arrasta Se é um espírito tranquilo Essa mesa vai se arrastando Com suavidade Se é um espírito Inferior Que tem ali Uma certa agressividade Vai de uma forma violenta E nós temos isso Por exemplo No caso Das reuniões De desobsessão O médium Por exemplo Através da mediunidade Da incorporação Que é uma expressão Que nós utilizamos De uma forma Até equivocada Mas ela se convencionou A ser E é compreendida Dessa forma Quando um espírito Através do médium Demonstra a sua agressividade Um obsessor E aí então O médium Muitas vezes Tem que conter o espírito Porque ele quer esmorrar a mesa Ele quer jogar a mesa Em cima das pessoas Ele quer se levantar E agredir as pessoas Dependendo do que acontece Então hoje ele faz isso Com os médiums No passado ele fazia isso Com as mesas E na verdade Nós tínhamos espíritos Que estavam protegendo Aquela reunião Mas que permitiam Essas manifestações Mais agressivas Mas os espíritos Mais elevados Ali os mais Os orientadores do trabalho Continham esses espíritos Porque do contrário Nós teríamos ali As tragédias acontecendo Seria exatamente Aquilo que a gente vê Nos filmes De poltergeist De jogar coisa pra cá De jogar coisa pra lá E tudo mais Então nós tínhamos ali Os espíritos Continham esses Mais inferiores Mas permitiam Que eles se manifestassem Dessa forma Continua pra nós aqui 140 Deixa eu ver aqui Não, aqui embaixo Eis um notável exemplo Do emprego Espontâneo de Sematologia Mais uma vez Tiptologia Batidas Sematologia Sinais Símbolos Um senhor nosso Conhecido Estava um dia Na sua sala de visitas Onde muitas pessoas Se ocupavam De manifestações Quando recebeu Uma carta nossa Enquanto alia A mesinha da sala De três pés Que servia Para as experiências Dirigiu-se Subitamente Para ele Essas mesinhas De três pés A gente faz Aquela descrição São aquelas Mesas de tampa Redonda Que tem depois Ali uma Um suporte Único Central E ela se divide Em três pés Que era bastante comum Isso Nos cafés Parisienses Era uma forma As pessoas se sentavam Em poltrona Aquelas mesinhas De centro De três pés E tudo mais Não era uma mesa Com quatro pés Com quatro pernas Eram só três pés Lá no final Então Se as mesas Se inclinavam Para cá Se inclinavam Para lá Algumas vezes Se apoiavam Num pé só E ficavam rodopiando Uma coisa meio maluca Para nós Mas acontecia isso Naquela época Então Essa mesinha Se dirigiu Subitamente A esse senhor Fim da leitura Da carta Pois é Outros casos A Ju está lembrando aqui Que em algumas residências Essas mesas comuns De quatro pernas De sala de jantar De cozinha E tudo mais Algumas vezes São utilizadas Essas mesas Mas no caso Da França Onde começaram Essas experiências Principalmente nos salões Elas eram Aquelas mesinhas Em especial Depois elas se tornaram Essas mesas Comuns mesmas Então quer dizer Não tem nada de especial Naquela mesa É porque ela estava ali Se fosse uma mesa De quatro pernas Seria uma mesa De quatro pernas Não teria problema nenhum Pois é É difícil Quando a gente Pega o assunto Pela metade A gente não consegue Visualizá-la Vamos lá então A mesinha se dirigiu O seguiu E se dirigiu Para a mesa Em que a carta Fora depositada Surpreso com a coincidência Ele pensou Em alguma relação Entre esse movimento E a carta Interrogou o espírito Que respondeu dizendo Ser um familiar nosso O nosso espírito familiar Tendo o senhor Nos informado Do que se passara Interpelamos o espírito Sob motivo da visita Em que fizera Respondeu É natural Que eu visite as pessoas Com as quais Estás em relação Para poder Quando for o caso Dar a ti E a ela Os avisos necessários Então depois que Kardec Soube Que isso aconteceu Ele mesmo Fez a invocação Provavelmente através Da psicografia Que era o comum Que ele utilizava Para saber Por que que o espírito Por que que aconteceu Aquele fenômeno Por que que o espírito Disse que era familiar 141 A tiptologia Segura aí Érica A tiptologia Não demorou A se aperfeiçoar E se enriquecer Com uma forma De comunicação Mais completa A da tiptologia Alfabética Que consiste Em fazer Indicar as letras Por meio De pancadas A gente já viu Aqui naquele exemplo No áudio Que eu coloquei Para vocês Para ver Como funcionam Essas batidas E o quão difícil Elas são Porque Se você vai colocar A letra A Muito bem É uma batida só Mas se você vai colocar A letra Z Por exemplo Quanto tempo Você vai demorar Para poder Decodificar Uma comunicação Dessa natureza E aqui então Para nós A tiptologia Não demorou Tal Foi então possível Obter palavras Frases E mesmo discursos Inteiros Segundo o método Adotado A mesa bate As pancadas Correspondentes A cada letra Ou seja Uma pancada Para A Duas para B E assim por diante Enquanto alguém Vai registrando As letras indicadas Chegando ao fim O espírito Adverte Por meio De sinal Convencionado Então ele avisa Que terminou Então isso é Extremamente trabalhoso Extremamente desgastante Muitas vezes Se perde a conta No meio do caminho O espírito Tem que repetir Tudo de novo Se não tiver Um grupo preparado Para poder Trazer essas informações Então Mas foi um aperfeiçoamento Sem dúvida nenhuma Aí se pergunta Porque naturalmente Como alguns de vocês Devem ter percebido Ou devem ter pensado nisso Por que não se utilizava O código Morse Que era ali Um meio de comunicação Já bastante conhecido E já bastante prático É porque o código Morse Ele era de um conhecimento Muito reduzido Somente para as pessoas Que trabalhavam com isso Daí então Os espíritos Que muitas vezes Também não conheciam Não tinham como se comunicar Então o código Morse Por exemplo Você tinha uma batida curta Uma batida longa Para a letra A Duas batidas longas Para a letra B E assim a coisa vai Aquele SOS Que são três curtas Três longas Três curtas Então são formas De você se comunicar Mas nem todos Tinham esse conhecimento Somente os telegrafistas Que era algo Bastante específico Ou os militares Que se comunicavam Através de luzes Através de sons Então de um modo geral A gente tenta criar Uma forma de se comunicar E aí então Com o passar do tempo Muitas outras formas Foram desenvolvidas também Podemos pegar por exemplo Assim Vários pedaços de papéis O primeiro papel Com a letra A, B, C, D O segundo com a letra E, F, G, H E assim vai Aí o espírito Dá duas batidas Você vai para o segundo papel Aí depois você Conta as batidas Para poder chegar na letra Então cada um Vai criando um método Mais prático E hoje nós utilizamos Isso por exemplo Um espírito escoteiro Por exemplo Seria fácil Se comunicar com ele Então nós tínhamos Por exemplo Ou nós temos hoje As pessoas que se comunicam Deficientes visuais Deficientes auditivos Deficientes da fala Então quer dizer Cada um se comunica De um modo diferente Hoje nós temos por exemplo O braille Por causa do deficiente auditivo Deficiente visual Nós temos ali por exemplo A Libra Que é a linguagem de sinais brasileiras Também Para os brasileiros E tudo mais Então Várias formas de se comunicar Vamos lá então Esse procedimento Como se vê É muito demorado E demanda longo tempo Para as comunicações De maior extensão Não obstante Houve quem tivesse paciência De usá-lo Para obter ditados De numerosas páginas Mas a prática Levou a descoberta De meios mais rápidos O mais em uso Consiste no emprego Do alfabeto E uma série de números Que uma pessoa Percorre apontando Enquanto o médium Movimenta a mesa Esta indica Por uma pancada A letra Ou o número necessário Que são anotados Se houver engano O espírito adverte Por vários golpes Ou movimentos de mesa E então Recomeça Como o hábito Faz isso Com hábito Faz isso com rapidez Mas consegue se abreviar Mais adivinhando A palavra iniciada O que o sentido Da frase auxilia Em caso de dúvida Consulta-se o espírito Que responde por sim Ou por não Então aqui Eles começaram Então a escrever As letras na mesa E aí então Ia passando o dedo Em cima de cada letra Quando chegava nela O espírito dava uma batida E isso acabou Tornando mais rápida A comunicação E muitas vezes também Colocando o dedo em cima Começando a A escrever uma frase Quando chega no meio Da frase A gente já deduz Que frase que é Então deduzindo A gente já falava Você fala Qual é a frase E o espírito Confirma ou nega E então continua Escrevendo a frase Então As pessoas vão se adaptando A essa forma de linguagem Cadê que lembra Todos esses efeitos Podem ser obtidos De maneira ainda mais simples Pelos golpes Dados no interior Da mesa Da madeira da mesa Sem qualquer movimento exterior Conforme relatamos No capítulo Sobre as manifestações físicas Número 64 É a tiptologia interna Então nós estudamos Sobre isso Quando o médium Envolvendo Aquela mesa Com aqueles fluidos Consegue então Provocar estalos Dentro dela Mas Kardec chama atenção Para um detalhe importante Nem todos os médiums São igualmente aptos Para essa última forma De comunicação Havendo os que só Obtêm as pancadas Na mesa Basculante Ou seja Tem alguns que só conseguem Provocar esses barulhos Mexendo fisicamente A mesa Enquanto que outros médiums Conseguem de certa forma Provocar aquele barulho interno Então é necessário Ter algum tipo de De habilidade Mediúnica Para provocar esses efeitos físicos Dependendo Para poder Realizar esse Ou aquele tipo de fenômeno Então Alguns só obtêm Através das pancadas Da mesa Basculante Entretanto Como exercício A maioria Pode consegui-lo Essa forma Tem a dupla vantagem De ser mais rápida E prestar-se menos A suspeição Do que A basculante Que se pode Atribuir Pressões Voluntárias Aqui o que Kardec Lembra É que uma mesa Quietinha num canto Fazendo barulho Acaba sendo muito mais confiável Do que aquela que se movimenta Principalmente porque As reuniões mediúnicas Elas eram realizadas Em determinadas salas Fechadas E essas salas Eram colocadas A meia luz E daí então Nunca se sabe Se por acaso Havia algum mecanismo Que fizesse com que A mesa se movimentasse Se era a perna De alguém que batia Se alguém colocava O pé embaixo da mesa E ficava fazendo Com que ela se movimentasse Tinha esses truques Que eram bastante comuns Como acontece hoje Você vai fazer uma reunião Com esse tom Assim mais Mais sinistro De fenômenos De manifestação espiritual E coisa e tal Sempre tem alguém Que vai aprontar alguma coisa Então eles procuravam Se havia algum tipo De alavanca Que pudesse movimentar a mesa Se a perna de alguém Estivesse embaixo da mesa Se havia algum tipo De fio que estava ali Escondido Que pudesse provocar Isso tudo Então os vários casos Tinham ali Os seus prós E os seus contras Inclusive até mesmo No caso da tiptologia Interna Que são aquelas batidas Era muito comum Por exemplo Pessoas que ficavam Atrás das paredes E dando pancadas Então o médium dizia Que aquela parede Falou O chão falou Ou a mesa falou E coisa e tal E eram pessoas Que estavam escondidas Provocando esses barulhos Principalmente naquela época Conforme a gente já conversou Que era uma época Em que essas apresentações De ilusionistas Era exatamente ali A atração principal As pessoas mais famosas Do meio artístico Além dos cantores E bailarinos E tudo mais Eram os ilusionistas Então eles faziam Aquilo que Hoje nós temos Com David Copperfield E tantos outros ilusionistas Que tem por aí Que fazem os seus shows Ganham muito dinheiro com isso E os shows Se tornavam Muito mais interessantes Quando envolviam Esses fenômenos Sobrenaturais Não era apenas Aquela coisa De você desaparece E aparece Alguma coisa flutua Alguma coisa Levita E tudo mais Nós temos ali Principalmente Quando os espíritos Se manifestam É exatamente ali O top É a atração principal É aquela que fica Para o final do show A Ju colocou Lembra daquele filme Do escritor Que ia procurar De desmentir Essas manifestações E mostrava os truques Do médium Daquela época Era uma mulher Que fazia isso Não era a Ju Eu não me lembro Exatamente Ela era uma São três filmes Que eu assisti recentemente Era uma mulher Ela era pesquisadora Era na década de 40 Década de 30 Década de 40 Se não me engano Ela mostra claramente isso Mas no final Ela se depara Com o fenômeno real Nós tivemos um filme Agora com a Sigla Weaver Que saiu recentemente Que ela é uma psicóloga Que faz pesquisadora É uma pesquisadora Desses fenômenos Então é Sigla Weaver Robert De Niro É um filme que saiu recentemente Então Não sei se são Essas ligações perigosas Então vários filmes De pessoas que vão Em busca desses truques Para poder desmascarar Aqueles que provocam Esses fenômenos Principalmente Mais uma vez Ligados aos Fenômenos sobrenaturais Vamos lá em frente Eu vou pegar depois O nome desses filmes E passo para vocês Sobre esses caçadores De fenômenos Que são filmes Bem interessantes Cadê que coloca então É no meio Depois a gente pesquisa A gente veja Eu não me lembro agora também Então aqui ele coloca para nós Nem todos os médiums Entretanto com exercício A maioria pode consegui-lo Essa forma tem dupla vantagem De ser mais rápida E prestar-se menos A suspeição Do que a basculante Que se pode atribuir A pressões voluntárias É verdade que os golpes internos Poderiam também ser limitados Por médiums E imitados por médiums De má fé As melhores coisas Estão sujeitas à imitação O que nada prova contra elas Depois ele faz uma indicação Para nós aqui Mais para frente Num capítulo intitulado Fraudes e superstições A gente vai estudar bastante Sobre isso Daquilo que aconteceu no passado E daquilo que aconteceu no presente Aliás Nos tempos atuais Essa questão dos milagres São as mais fraudulentas As pessoas que entram Por exemplo Com uma amuleta Com uma cadeira de rodas Com uma máquina E depois saem andando E dançando Como se nada tivesse acontecido E aí no fim das contas São pessoas que estão ali Combinadas para poder Iludir Aliás muitos filmes Foram feitos Nos Estados Unidos Em especial Mostrando essa realidade Dessas fraudes Dessas igrejas itinerantes Que vão de cidades em cidades Fazendo seus truques Então isso é bastante comum Hoje também Aqui no nosso ambiente Deixa eu ver aqui Quaisquer que sejam Os aperfeiçoamentos Que se possam introduzir Nesse sistema Ele jamais pode atingir A rapidez e a facilidade Da escrita Pelo que hoje É pouco usado Aí Kardec lembra Que depois que desenvolveram A psicografia Através de médiuns Esses recursos Acabaram ficando Apenas nos museus Digamos assim Ou como objeto De estudo Daqueles que são Os mais curiosos Lembrando que hoje Por exemplo No Rio de Janeiro Nós temos um centro espírita Que faz pesquisas Por exemplo Exatamente Então nós temos ali Alguns centros espíritas Que fazem por exemplo Experimentos com um copo Com aquela brincadeira do copo E são experimentos sérios Não são de brincadeira Eles fazem Eles evocam os espíritos Que são responsáveis Pelo trabalho de orientação Tem ali a permissão Do mundo espiritual Para realizar esse tipo De fenômeno Dentro da instituição Os dirigentes da casa Estão de acordo também E aí então colocam A mão sobre o copo O copo começa a andar sozinho E aí atingindo As letras Para poder trazer As palavras A comunicação Que é necessária Então utilizam Esse método Muito mais por estudo Do que por necessidade Porque hoje Muito além da psicografia Nós temos a psicofonia Que é muito mais eficaz Mas esse tipo de fenômeno Como objeto de estudo Ainda continua sendo Muito interessante É uma forma De preparar As pessoas De trazer ali Mais informações Sobre os efeitos físicos De modo geral Vamos lá Não obstante Às vezes interessa Quanto ao aspecto fenomênico Principalmente para os novatos E tem sobretudo A vantagem De provar De maneira Peremptória A absoluta independência Do pensamento do médium Então Kardec lembra Também que embora Não sejam Mais utilizados Esses métodos Eles ainda existem Muito mais Para investigação Para análise Para convencimento Daqueles que são os novatos Porque tem muitas Tem pessoas que realmente Desejam conhecer Desejavam conhecer O espiritismo Naquela época Mas ainda tinham Muita dificuldade Por não terem Uma comprovação real Então não eram aquelas Pessoas que chegavam Desafiando o fenômeno Olha eu quero que você Me prove que isso existe Os espíritos param Não tem aquela preocupação De querer convencer ninguém Agora tem aqueles Que tem desejo de estudar Aí sim Há a possibilidade Desses fenômenos Então é bastante interessante também Valeu Milton Fica com Deus Frequentemente se obtém Com eles Respostas tão imprevistas Tão surpreendentemente Que certas Que seria preciso Muita prevenção Para se recusar A evidência Então As mesas Provocando os barulhos As mesas provocando A movimentação Traziam respostas Que eram bastante convincentes Elas traziam Respostas bastante convincentes E é inclusive Mostrando que o médium Que simplesmente Encostava a mão Sobre a mesa Não tinha responsabilidade Sobre aquele movimento Tampouco sobre a mensagem Que era transmitida Então isso sim Era convincente Não tinha como dizer assim Olha isso Aconteceu de tal forma E aí sobre essas manifestações Sobre os barulhos Kardec coloca pra nós Lá no começo Do livro dos médiums Quando ele falava Sobre o método Sobre os sistemas Ele mostrava os vários Truques que podiam acontecer Tem ali por exemplo Um tendão Na perna Perto da Da tíbia Em que algumas pessoas Com o movimento do tornozelo Faziam estalos Eu por exemplo Faço estalos Com a minha Com a minha articulação Temporo-mandibular Aqui em cima Perto do ouvido O movimento do meu queixo Faz barulho Quer dizer Isso é um tipo de barulho Tem pessoas que fazem isso Com o joelho Tem pessoas que fazem isso Com o quadril Tem pessoas que fazem isso Com esse tendão Da perna Então naquela sala fechada Aquele silêncio todo As pessoas esperando Uma comunicação E alguém provoca Um estalo na perna Todo mundo já fica Regalado E aqueles que são mais sensíveis Então ficam ali apavorados Porque alguma coisa Está acontecendo Então isso também Era um método Que Kardec Tiro colocou Um sistema O sistema é uma forma De você explicar Alguma coisa Que está acontecendo Só que nem todos os sistemas Conseguem explicar isso tudo E aí então Esses fenômenos Acabam surgindo A parapsicologia Por exemplo Utiliza o sistema De energias mentais Que provocam barulho Então não precisa necessariamente Não precisa necessariamente Ter uma inteligência Extracorpórea Para fazer um barulho Basta apenas Que a mente do indivíduo Faça isso Que o diga O nosso bom e velho Padre Quevedo Vamos lá Assim Ele oferece Ilusões perigosas Está ali então Para quem quiser A recomendação da Ju Assim Ele oferece Para muitas pessoas Poderoso motivo De convicção Mas por esse meio Ainda mais pelos outros Os espíritos Não gostam De submeter-se Ao capricho De curiosos Que desejam Pô-los à prova Com perguntas Fora de propósito 143 Com o fim De melhor assegurar A independência Do pensamento Do médium Imaginaram-se Diversos instrumentos Como o quadrante Com letras A maneira Pelos usados Pelos telégrafos elétricos Uma agulha móvel Que se movimenta Sobre a influência Do médium Com a ajuda De um fio condutor E de uma polia Indica as letras Só conhecemos Esses instrumentos Por desenhos E descrições Publicados Na América Não podemos Pois dizer Do seu valor Mas nos parece Que a sua própria Complicação É um inconveniente Achamos Que a independência Do médium É perfeitamente Comprovada Pelos golpes internos E mais ainda Pelo imprevisto Das respostas Do que todos Os meios Materiais Por outro lado Os incrédulos Que estão sempre Dispostos A ver por toda a parte Cordés E arranjos Desconfiarão Muito mais De um mecanismo Especial Do que de uma mesinha Desprovida De qualquer acessório Aqui esse item 143 Kardec fala Das invenções Aquelas invenções Malucas Que as pessoas Querem facilitar as coisas Principalmente Dos americanos Que gostam De inventar as coisas Que tem coisas Que dão certo E tem coisas Que simplesmente São aquele fracasso Para quem gosta De aviação Por exemplo Se pegar um documentário Sobre a história Da aviação A gente vai ver O que foi feito O que foi criado Pelo mundo afora Para poder fazer O homem voar O homem que segurava A asa Ficava batendo O homem que saltava De cima de prédio O homem que fazia isso Fazia aquilo Uns morriam Outros não morriam E tal Com os espíritos Com os espíritos Não era diferente Eles criaram Em alguns locais Que Kardec Teve contato Criaram Alguns equipamentos Que pudessem Favorecer A comunicação Com os espíritos Então tinham ali Aquelas polias Aquelas carretilhas Agulhas penduradas Para cá Cordões amarrados Para lá E tal E Kardec lembra Que essa Parafernália toda Provocava muito mais Confusão Do que certeza Porque no meio Dessa parafernália Você poderia introduzir Um pequeno truque Para poder fazer Com que o fenômeno Se realizasse E as pessoas Não perceberiam Então ele falava assim Quanto mais simples Melhor Se você utiliza Uma mesa E a mesa se mexe E você analisou a mesa Não tem nenhum mecanismo Ótimo Se você tem o médium E o médium consegue Provocar esse fenômeno Ótimo também Agora quanto mais Equipamento você usa Mais insegurança Mais incerteza A gente tem De que fenômeno é real Então isso já aconteceu Várias vezes 144 Um aparelho mais simples Mas do qual a má fé Pode facilmente abusar Como se verá No capítulo Referente às fraudes É o que designaremos Pelo nome de Mesa Girardin Em lembrança do uso Que dele fazia A madame Emílio de Girardin Nas numerosas Comunicações Que obtinha Como médium Porque madame Girardin Embora fosse mulher De espírito Tinha a fraqueza De acreditar nos espíritos E nas suas manifestações Então era uma mesinha Que ela utilizava Kardec descreveu o seguinte Aqui Um instrumento Consiste numa tábua Redonda de mesinha De salão De 40 centímetros De diâmetro Girando livre E facilmente em torno Em torno de um eixo A maneira de roleta Então é Aquela tampa giratória Na superfície E em circunferência São gravados As letras Os números E as palavras Sim e não No centro Há uma agulha fixa O médium Põe o dedo Na borda Da tábua redonda Que gira E para A letra desejada Sobre a agulha É a famosa roleta Que nós temos hoje Então só que Aquilo era feito Em cima de uma mesa As letras São anotadas Formando palavras E frases Deve-se notar Que a tábua redonda Não desliza Sobre os dedos Pois esses Se afirmam Na borda da tábua E acompanham O seu movimento É possível Que o médium Poderoso Consiga produzir Um movimento independente Mas nunca O presenciamos Se a experiência Pudesse ser Feita de maneira Dessa maneira Seria infinitamente Mais concludente Porque afastaria Toda a possibilidade De embuste Então na verdade Essa tampa Conforme ela girava Os médiums giravam Em volta dela Dá pra gente imaginar A situação cômica Que era Pessoas girando De um lado Pessoas girando Do outro Acompanhando aquilo Que a mesa Gostaria de falar No final Eles deveriam estar Assim exaustos As pernas doendo De tanto ficar girando Em torno da mesa Então tinha Esses recursos Também acabaram Surgindo Mas é interessante A gente acompanhar Muito mais Por curiosidade Porque o que a gente Está fazendo Na verdade É uma viagem No museu Das manifestações Espirituais Só que infelizmente É uma viagem teórica Não é uma viagem prática Mas a gente pode imaginar Assim as várias sessões Que a gente vai passando Observando as mesas Os métodos Aquela coisa toda Só pra poder elaborar Ali Pra chegar até Aquilo que hoje Nós temos com tanta facilidade Que é o caso Das psicografias Que ainda são necessárias Não basta apenas Você chegar Por exemplo Num centro espírita Que tem comunicações Com desencarnados E aí então O espírito se manifesta Verbalmente E a família Não grava Esse áudio E aí então Vai ficar aquela coisa Ele me falou aquilo Mas eu estava tão emocionado Que eu não prestei atenção Então o que que acontece Isso vem através Da psicografia Pra ficar registrado A pessoa leva pra casa Vai ler Reler Vai ler de novo Vai mostrar pra todo mundo Vai analisar Então essa parte escrita É necessária Assim como também No nosso mundo hoje Nós temos a necessidade De documentos Pra registrar Aquilo que nós falamos Ainda mais no nosso mundo Você vai assinar um contrato As duas partes assinam Pra firmar aquele acordo Então está ali A ilusões perigosas O Dudu colocou No Youtube Pra quem quiser assistir Então estamos ali Várias situações Que dependem dessa escrita Resta-nos Item 145 Resta no desfazer Um erro muito divulgado Que consiste em Confundir todos os espíritos Que se comunicam Por pancadas Com os espíritos Batedores Aí já é fundamental Porque normalmente A gente dizia É comum Nos estudos Que nós fazemos Do espiritismo Nós chegarmos Com uma conclusão Pré-estabelecida De que Qualquer espírito Que se manifeste Através de uma mesa Girante Através de um copo Que anda Através de qualquer tipo De efeito físico É um espírito inferior Chamado de espírito Batedor Porque ele se manifesta Através de batidas Cadê que chama atenção A tiptologia É um meio de comunicação Como qualquer outro Não sendo mais indigno Dos espíritos elevados Que a escrita E a palavra Todos os espíritos Bons ou maus Podem servir-se dele Como os dos demais O que caracteriza Os espíritos superiores É a elevação Do pensamento E não o instrumento De que se servem Para transmiti-lo Sem dúvida Eles preferem Os meios mais cômodos E rápidos Mas na falta De lápis e papel Não terão escrúpulos Em servir-se Da vulgar mesa falante A prova É que se obtém Por meio desse meio As comunicações Mais sublimes Se não nos servimos dele Não é por desprezá-lo Mas Somente porque Como fenômeno Já nos ensinou Tudo quanto Poderíamos saber Nada mais podendo acrescentar As nossas convicções Sendo ainda Que a extensão Das comunicações Que recebemos Exige uma rapidez Que a tipitologia Não oferece Então Kardec Lembra sempre aqui Que o fato De De não mais utilizar Não diminui A importância Que esse fenômeno Teve e tem Inclusive hoje No século XXI Se fenômenos físicos Tem para as pessoas Quantas pessoas Se aproximam Da doutrina espírita Para conhecer A sua filosofia Porque se submeteram A cirurgia espiritual Ele estava com uma dor Nas costas De repente estava ali Ele e a esposa Aí a esposa Viu o médico Através da incorporação Enfiar agulhas Nas costas dele Sem provocar Nenhum tipo de lesão E ainda trazendo a cura Aí ele viu aquilo E falou assim Olha Não adianta Eu não tenho como Resistir A esse fenômeno Estou convencido De que ele existe A partir dali Ele começa a entrar Na filosofia E começa a promover Sua própria transformação Pessoas que fazem Cirurgias cardíacas Cirurgias de cistos Cirurgias que são complexas E vendo aquilo tudo Vendo o que cortou Vendo o que não saiu sangue A pessoa se convenceu Quer dizer Para ela foi necessário aquilo Assim como para muitas pessoas Hoje Esses fenômenos ainda São importantíssimos Já fez calada Então várias pessoas Já fizeram também A gente começa a olhar Assim E se pergunta Como é que isso é explicável Então realmente O mundo espiritual existe Se você tem uma tendência A se aproximar um pouco mais Dessa filosofia A conhecer o mundo espiritual Dói? Pois é Então muita gente diz Que não dói Então nós temos ali várias Na hora mas dói depois Pois é Muita gente faz cirurgias Sem cortes inclusive E depois reclama De muitas dores Eu mesmo fiz uma cirurgia Espiritual à distância Que me deu uma câmbra Nas costas Que foi uma coisa impressionante Atrás do pescoço Assim que eu fiquei Assim durante muito tempo Com dor Depois eu fiquei sabendo Que naquele horário Eu estava sendo operado Então quer dizer Tem situações assim Que são curiosas realmente Então cicatriz Que apareceu atrás do meu pescoço Eu conversei com um amigo Cirurgião plástico Perguntei Essa cirurgia Essa cicatriz aqui É cirúrgica? Ele olhou e falou assim Aparentemente é Só que eu nunca fiz uma cirurgia Naquela região E era uma necessidade Que eu tinha Então quer dizer Os fenômenos vão convencendo As pessoas De que isso é real E aí então Se elas tem assim Um espírito Que tem essa sede De conhecimento espiritual Que necessita de uma busca maior Ela vai se aproximando Sem dúvida nenhuma Então é uma forma de convencer Então os espíritos Não podem abrir mão Ainda Desses fenômenos Exatamente pela dureza Dos nossos corações Pelo nosso próprio ceticismo Vamos lá então Para a gente poder finalizar Todos os espíritos Que se comunicam por pancadas Não são pois Espíritos batedores Essa designação Deve ser reservada Para os que se pode chamar De batedores profissionais E que por esse motivo Esse meio Se divertem A atormentar uma família Ou contrariá-la Com suas importunações De sua parte Podemos esperar Às vezes Ditos espirituosos Mas nunca frases profundas Seria pois Perder tempo Dirigir-lhes questões De certo interesse científico Ou filosófico Sua ignorância E sua inferioridade Lhe valeram justamente De parte dos demais espíritos A qualificação De espíritos Pelotiqueiros Ou saltimbancos Do mundo espírita Acrescentemos porém Que eles não agem Sempre por sua própria conta Sendo também Frequentemente Instrumentos De que se servem Os espíritos superiores Quando querem produzir Efeitos materiais Aqui para a gente fechar Ele tem uma passagem De Kardec Que ele estava escrevendo Um texto Não me lembro se era Do livro dos espíritos O livro dos médiuns Mas ele escrevia E durante horas Uma batida na casa dele Na parede Aquela batida constante E ele tentava se concentrar E fazia E o que acontecia Chamou a esposa dele A Gabi A Gabi E aí então Aquela batida E procuravam E achavam Ele trabalhando Altas horas da noite Com a luz Da sua lamparina E aquela batida Continuando E tal E aí no dia seguinte Ele foi na sociedade E perguntou assim Escuta, olha Na minha casa Eu estava tendo uma batida Ontem Que não era vizinho Não era nada em casa O que que era? Aí o espírito dizia Fui eu que estava batendo Para te chamar a atenção Para que aquele texto Que você estava escrevendo Estava errado Você precisava corrigir Então se era um espírito Instrutor Quem era um espírito Obras póstumas Legal então Gênesis Está ali Flávio lembrando Que relatam Obras póstumas Escrevendo a Gênesis Mas depois A gente vai estudar Obras póstumas Na sequência Do livro dos espíritos A gente vai chegar Nessa passagem E aí então O espírito chegava E avisava Que ele fazia isso Pela necessidade Que tinha De chamar a atenção Mas ele sendo Um espírito elevado Não significava Que ele ficava ali Horas e horas Batendo na parede Algum outro espírito Poderia fazer isso Então nós temos ali Várias situações Que comprovam Essa presença Uma observação De 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 Herculano Pires Que é o tradutor Dessa Dessa edição Do livro dos médiuns Que nós estamos estudando Ele coloca assim Muitos outros meios De comunicação Foram inventados Na Europa E na América O que atesta A naturalidade E constância E a constância Nas relações Entre os espíritos E os homens Aparelhos complicados Foram E continuam A ser inventados Alguns cientistas E curiosos Procuram descobrir Meios mecânicos Eletros Eletrônicos E outros De comunicação direta Com os espíritos Aí lembro Que o Bras Coloco um pouco mais acima Sobre a transcomunicação Instrumental Eles utilizam Equipamentos eletrônicos Para poder Para poderem Se comunicar Então Aparelhos celulares Computadores Televisores Secretárias eletrônicas Rádios Filmadoras Tudo isso agora É utilizado pelos espíritos Porque é o meio Mais fácil Inclusive Interferindo Nas ondas Eletromagnéticas Que esses equipamentos Captam Que esses equipamentos Registram Para os espíritos É muito mais simples Embora também Seja um efeito físico Mas de uma natureza Muito mais sutil Do que você Movimentar uma mesa Demanda muito menos Energia Demanda muito Menos recursos Facilitando muito mais A comunicação Então tem pessoas Que de repente Ligam secretárias Eletrônicas A gente vai falar um pouquinho Sobre isso depois Sobre transcomunicação Instrumental Que nós temos estudantes Estudiosos aqui no Brasil Estudiosos aqui no Brasil Que são Que tem ali gravações Inclusive eu tenho gravações Sobre isso também Depois a gente vai ouvir um pouquinho Oportunamente A Miriam lembrou aqui Que acompanham as ferramentas Do progresso Sem dúvida nenhuma Muito mais fácil Interagir com a energia Do que interagir com a matéria Para esses espíritos E continua Mas como Kardec acentua No capítulo acima Essas complicações Têm utilidade relativa E aumentam a desconfiança Dos céticos Dispensar a mediunidade Excluir O intermediário humano É outra preocupação De pessoas interessadas Num aspecto puramente científico Do espiritismo Mas as comunicações Dependem Como a doutrina esclarece Da inter-relação De espírito a espírito Através de elementos Constitutivos Do perispírito Isso O médium naturalmente O médium Que tem afinidade Com o espírito Afinidade fluídica A gente vai falar um pouquinho Sobre isso futuramente As máquinas Só podem servir Como instrumentos Adicionados Por médiums E a independência Do espírito comunicante Se prova melhor Através dos meios Naturais de comunicação Como acentua Kardec No item 143 É o aperfeiçoamento Do homem Como médium E não aprimoramento Dos processos Ou a intervenção De máquinas Para comunicação O que tornará Cada vez mais evidente A existência E comunicabilidade Dos espíritos Inclusive No próprio livro Dos espíritos Lá na parte Que fala sobre Perda de entes queridos Nós estudamos sobre isso Deixa eu pegar rapidamente Aqui pra gente Só trazer essa Passagem Rapidamente Me dá só um instantinho Já estou correndo aqui Aqui na parte de Penas e gozos Os terrenos Está aqui Perda de entes queridos Lá no capítulo Primeiro Do quarto livro Esperanças e consolações Nós temos aqui Essa passagem Que diz assim Deixa eu pegar aqui Rapidamente Está aqui Questão 934 A perda de entes queridos Não nos causa Um sofrimento Tanto mais legítimo Quanto ela é irreparável Independente da nossa vontade Os espíritos respondem Essa causa de sofrimento Atinge tanto o rico Como o pobre É uma prova de expiação E lei para todos Mas é uma consolação Poder descomunicar-vos Com os vossos amigos Pelos meios De que dispondes Enquanto esperais O aparecimento De outros meios Mais diretos E mais acessíveis Aos vossos sentidos Então já era uma previsão Dos espíritos Naquela época De que nós desenvolveríamos Métodos melhores Assim como Kardec Começou com uma mesa Fazendo barulho Chegou na psicografia Nós pegamos A deixa de Kardec Barulhos Movimentação de objetos Psicografia Psicofonia E a voz dos espíritos Que vem através De equipamentos eletrônicos Quer dizer É uma evolução Nos meios de comunicação Como é uma evolução Nos meios de comunicação Do próprio planeta Que nós vivemos hoje Que se comunicava Através de desenhos Nas paredes Através de hieróglifos Através de outras escritas Antigas Que foi tudo evoluindo Hoje nós estamos aqui Fazendo uma reunião virtual Cada um na sua casa Cada um numa parte do planeta Estudando exatamente Aquilo que nos interessa Então é uma forma De evolução também Da comunicação terrena Assim como também Uma forma de comunicação Com o mundo espiritual Meus amigos Fechamos por aqui então Esse nosso estudo de hoje Conseguimos concluir Esse capítulo De uma só vez Obrigado Adatinho Capítulo 11 A gente vai estudar No capítulo 12 Pneumatografia Ou escrita direta E pneumatofonia A escrita direta Aquilo que a gente viu Que é quando as letras Aparecem Sozinhas no papel Ou a pneumatofonia Quando uma voz Num ambiente surge E ninguém está falando Absolutamente nada E não tem nem Equipamento eletrônico Então é bem legal A gente vai ter muita coisa Para poder estudar Beleza? Muito bem meus amigos Eu vou fechar por aqui Enquanto vocês ouvem o cachorro No final do estudo Que se manifestou somente agora E aí então Eu vou passar para a nossa amiga Miriam Que vai fazer um encerramento Para nós E depois a gente volta Para dar os recadinhos Para vocês Pelo menos espero que não Menos mal Olha isso aqui é tipologia Tem todo o decifral Que ela está falando Enquanto vocês fazem o exercício Então passando para a nossa amiga Miriam Valeu meu coração Passando para a nossa amiga Miriam